O que é a Chama Violeta? O bem-amado Mestre Saint-Germain, através de várias encarnações, desenvolveu essa grande ferramenta que é o fogo violeta, é a cor violeta, é aquilo que eu estou usando hoje, essa energia que nos traz o benefício de transmutar irradiações negativas em positivas. Nós também conseguimos, através dessa sintonia, atrair tudo aquilo que nós merecemos nessa nossa encarnação, através da saúde, da cura, da abundância, da plenitude, da energia maior de quem nós somos, a partir do princípio maior da nossa força de vida e da sintonia da nossa própria alma. Então eu gostaria de compartilhar com vocês alguns ensinamentos que eu tenho aprendido ao longo desses anos, para que nós possamos encarar este novo ciclo como humanidade, a partir dos nossos preceitos de paz, de bem-aventurança. Lembrando que religião é o que nós fazemos 24 horas por dia, e que a fé é fundamental nesses momentos de mudanças e escolhas, e quando nós temos fé em Deus, fé em nós, e nos aliamos a algumas ferramentas, como a Chama Violeta, por exemplo, nós temos condições de conquistar os nossos sonhos, os nossos ideais, e manifestar aquilo que realmente nós queremos e merecemos na nossa vida agora. Então vamos lá! Violeta, cor máxima de espiritualidade, a energia da transmutação, da aceleração, da alquimia, da misericórdia, do perdão, do amor compassivo. O perdão é uma palavra muito forte. Muitas pessoas ficam doentes porque não perdoam. Não perdoam o passado, não perdoam pessoas, não perdoam situações. É claro que nós todos, como seres humanos, vivemos uma experiência única, e cada um tem a sua bagagem, cada um tem a sua forma de encarar a vida e de responder de acordo com aquilo que acontece no dia a dia. Mas a força do plano maior sempre nos coloca em sintonia com aquilo que nós precisamos, num dado momento, para a nossa evolução. A evolução individual e assim a evolução planetária, porque a paz só é possível, a paz planetária, quando um ser humano está em harmonia consigo. E a chama violeta tem justamente essa energia e esse propósito de estar nos alicerçando com as irradiações deste novo ciclo, através da força da paz, da união e da energia da revelação. Tudo aquilo que acontece no universo é em forma de som e luz. E a luz, com a frequência mais elevada, é justamente a luz violeta, a força do fogo da purificação. E as energias também, elas tomam forma, e a forma espiral é a forma da aceleração. É uma energia que traz a sustentação da irradiação da perfeição de Deus, a luz do equilíbrio, a força da paz, e a energia que retorna no sagrado, para que nós possamos estar cada vez mais próximos da chama da nossa própria verdade. Então, o primeiro exercício que você pode fazer, se você quiser, para que você possa mudar a sua vida, literalmente, quando você acorda de manhã, você senta na cama com os dois pés no chão, a cabeça reta, assim como eu estou agora, e você visualiza do centro do universo um tubo de luz azul que desce e te envolve na chama da proteção do Arcanjo Miguel, na planta dos seus pés, numa plataforma de luz violeta que transmuta tudo o que não condiz com esses momentos de luz. Aí você abre o chakra cardíaco, que é o nosso centro de luz, mais forte e mais importante, como um sol violeta, três metros em todas as direções. Enquanto você irradia a luz, você não puxa nenhuma carga negativa. E a cor violeta tem essa facilidade e esse propósito de estar transmutando as energias nocivas e as energias inferiores. Então, quando você projeta essa irradiação de luz, você, além de estar se ajudando, você vai estar auxiliando todas as pessoas, situações e circunstâncias ao seu redor. Aí, depois que você se fechou na sua luz, você visualiza uma espiral no sentido anti-horário, que percorre o seu corpo, dos pés à cabeça, bem rápido. Aí você vai estar se banhando na chama violeta a partir dessa grande espiral de luz. E é importante você fazer uma oração de poder. Pode ser o Pai Nosso, o Ave Maria, a grande invocação, a prece que você decidir, mas cite o nome de Deus, Deus abençoe meu dia, Deus esteja comigo, Deus me mostre qual é o meu próximo passo, qual o melhor caminho para que eu possa servir a vossa luz, a vossa força, a vossa chama de perfeição e união com a revelação deste novo ciclo, esse novo tempo de mudanças. E você vai ver que depois de uma semana, uma semana só, sete dias, que você começar a fazer esse exercício, de se fechar na sua luz logo quando você acorda, e principalmente invocar pela energia da força da chama violeta, a sua vida transforma totalmente. Tudo que era negativo vai ficar positivo. Situações, pessoas, energias, circunstâncias que não têm nada a ver com esse seu novo momento vão desaparecer e vão ficar bem distante da sua realidade. Outras pessoas e situações vão estar se aproximando para que você possa vivenciar a sua verdade, a sua energia de luz, o seu poder e o seu potencial de descortinar este novo ciclo a partir da chama que revela quem você é. Você é um ser de luz num corpo tridimensional. E não importa os percalços que possamos estar encarando no nosso dia a dia, hoje, todos nós estamos tendo esses nossos testes para o nosso aprimoramento pessoal, para a nossa grande experiência da energia maior da luz. Então, com esse simples exercício, você se fechando na sua luz, fazendo a espiral da chama violeta no sentido anti-horário, você vai ter toda a força que necessita para que você possa, assim, vivenciar o seu dia a dia, a sua semana, o seu mês, o seu ano e a sua vida de uma forma muito mais perfeita e feliz, totalmente sintonizada com o poder supremo de Deus e nas energias da luz. Porque você é luz, eu sou luz, tudo é luz. E nós invocamos por essa luz que tem a frequência máxima de vibração, nós estaremos simplesmente transformando tudo o que não mais condiz com esse novo tempo de iluminação individual. E iluminação significa nós doutrinarmos o nosso ego personalidade, parar de julgar, comparar, competir e sermos os melhores seres humanos que nós conseguirmos ser a cada momento da nossa vida. Porque quando nós estamos cada vez mais redificando essa energia que personifica essa força de crescimento e de evolução, então nós atingimos a irradiação maior da nossa própria perfeição. Então, agradeço a você pela sua sintonia e desejo que o fogo violeta e a chama da força, da misericórdia, do perdão, do amor compassivo, transmute tudo o que não condiz com esse seu novo ciclo e que nós possamos, como seres humanos conscientes, criar um mundo melhor e uma vida melhor. Namastê, gratidão, família Pax.